Três processos, 48.500, 728, 2012 e 79. A aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação de braços do norte. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Então, aqui também é um processo idêntico aos dois anteriores. Então, diz respeito também à prorrogação da vigência das tarifas atualmente praticada por essa cooperativa de eletrificação de braços do norte, CERBRA Norte, também instrução idêntica, passo direto ao dispositivo de voto. Então, do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5, da resolução homologatória 1216 de 20 de setembro de 2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da cooperativa de eletrificação do braço do norte, CERBRA Norte. Definir os novos valores do quadro S, serviços cobrados, com vigência de 28 de setembro de 2012 a 27 de setembro de 2013, estabelecer o valor da cota anual da conta de consumo de combustível e fósseis, e também aprovar o montante a partir do qual a diferença mensal de receita deverá ser custeada com o recurso proveniente da CDE, recorrente da aplicação das tarifas sociais de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, de acordo com a resolução 472 de 2012. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Código de prorrogar a vigência das tarifas, consultoria da resolução mologatória 1216-2017-2011, até o procedimento definitivo da revisão tarifária da cooperativa de eletrificação rural do braço do norte, CERBRA Norte, com os detalhes colocados no voto do relator. Obrigado. Obrigado.